O senhor causou um acidente na rodovia em Ouro Fino. Ele fugiu do local após a batida. Olha como é que ficou o automóvel. Põe no ar. O carro com placas de Ouro Fino ficou tombado na pista. Veja a situação do veículo todo destruído. Estilhaços ficaram por todo lado. O acidente aconteceu na MG290. De acordo com a polícia, no carro branco que foi atingido estava uma família que seguia do interior de São Paulo para Itajubá, no sul de Minas. O motorista contou que o veículo tombado teria invadido a contramão de direção no trecho e o carro dele foi atingido na lateral. Outro veículo também foi atingido. De acordo com a polícia, o motorista que teria causado o acidente fugiu pelo mato após a batida. O SAMU chegou a ser acionado para o resgate. De acordo com testemunhas, o suspeito é um pintor na cidade. Os antigos donos do veículo estiveram no local. De acordo com as testemunhas, o carro foi vendido para o suspeito que não transferiu a documentação. As causas da batida são investigadas e o suspeito é procurado. Que barbaridade, hein? Que barbaridade. Você viu ali? Como é que ficou o carro?